E uma coisa importante é, se você está começando a estudar agora, eu gostaria de ter ouvido esse conselho na minha época, o que você recomenda, Alisson, em toda essa experiência e mais de 10 anos dando aula? Eu recomendo que você faça uma imersão de pelo menos um dia em todas as entrevistas que nós temos no nosso canal do YouTube. De verdade, o que você vai ver lá são histórias que você vai se identificar, na grande maioria das vezes, outras não tanto, de pessoas que estudam de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. E aí você acaba pegando a experiência dos outros. Isso vai ser importante. Quando eu estudei para o meu concurso, eu não tinha referências. Então, eu não tinha ninguém para encostar do lado e dizer, cara, estuda com ciclos, estuda com mapa mental. Não estuda com mapa mental, estuda com resumo. Estuda por esse material ou por esse outro daqui. Então, eu não tinha referência do que era material bom. Eu demorei uns três ou quatro concursos, gastei muito dinheiro até conseguir encontrar os melhores professores na época do Brasil. E quem está estudando para concurso deve ter isso em mente. Eu sugiro que faça uma imersão nas entrevistas que nós temos no nosso site. Aliás, no nosso canal no YouTube, somos, aliás, a única empresa que tem mais de cem entrevistas publicadas, mais de mil alunos aprovados na história e mais de cem entrevistas publicadas, que contam diversas histórias. E essa maturidade, ela pode vir com o tempo, com a dor, com todo, enfim, todo investimento que você acaba fazendo pela observação. A aprendizagem social de Bandura está aí, né? A observação do comportamento dos outros. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, cara, se tem um curso que está aprovando hoje em dia no Brasil e você escolhe fazer um outro curso que dá um squeeze, uma camiseta, faz uma assinatura, é bonitinho, faz maternagem, qualquer coisa, você não está tomando uma decisão muito inteligente. Se você está na área do direito e quer passar para o campo da magistratura, por exemplo, a galera corre para aqueles cursos que estão aprovando. E aí são raros, porque, assim, um curso na área do direito, quando aprova um, dois ou três, é um Deus nos acuda. Eu estou falando de Psicologia Nova. A gente aprova nove a cada dez concursos, primeiro lugar. A gente aprova o primeiro lugar de nove a cada dez concursos. Então, assim, cara, segue o Psicologia Nova. Vale a pena, é sucesso. Assiste a nossa playlist e segue quem está aprovando. Não caia em falácia em coisa de gente que não consegue publicar nem entrevista ou resultado, porque, enfim, esse jogo é nosso.